Um vídeo para falar um pouco sobre o etarismo no esporte, mostrando alguns exemplos práticos. Para quem não conhece, Venus Williams, uma das maiores jogadoras de tênis da história. Tem até um filme que ganhou o Oscar falando sobre o pai dela e ela aparece também. Mas já tem alguns anos, mais de 10 anos na verdade, que ela não tem tido muitos resultados. Enfim, enfrentando problemas de lesões, uma doença autoimune também. E aí, quer dizer, ela já está com uns 43, 44 anos no momento que eu gravo esse vídeo. E a maioria não chega nessa idade jogando, já se aposentou. E aí, toda vez que ela joga, os comentários, tem gente falando da idade dela. Ela deveria se aposentar daqui a 20 anos, nunca vai contar jogando ainda. Vamos ver outros aqui. Mostrar o preconceito. Quer dizer, quem são essas pessoas para falar quando ela tem que parar ou continuar a vida dela? Aí o Rod Laver, quer dizer, o que está com 90 anos, falando que tem que dar esse wild card ou cartão de convite. Porque pelo ranking que ela está atualmente, ela não consegue entrar nas chaves principais dos torneios maiores. Mas pela história dela, ela quase sempre recebe. Então, das jogadoras ativas, só para quem não acompanha para ter uma noção, tem os grandes lances que são os principais torneios. Ela é a que tem mais títulos das que ainda estão ativas. Ela ganhou sete vezes, ganhou sete vezes, cinco vezes o Wimbledon e duas vezes o US Open. Nenhuma das outras que estão ativas chega perto, mas seria uma vergonha perder para ela. Então, é uma pena que as pessoas pensem dessa forma, mas a gente não pode dar muita importância para esses comentários. Sempre tem os haters, aquelas pessoas que querem diminuir as outras e quem são elas para julgar os outros.